Depois do Banco do Brasil, então tem umas imagens mostrando onde funcionava esse movimento. A primeira Casa de Contos, aliás, na verdade é a segunda, a primeira foi no Paço, isso aqui, em 1828, não existe mais esse imóvel, era a antiga alfândega. Ali já mostra, são duas imagens mostrando a rua da direita, que é na verdade atual, primeiro de março. Então a gente tem uma visão que dá lá para o Mosteiro de São Bento, ou seja, tem uma rua aqui que não existe mais, a Rua São Pedro, que ela sumiu quando fizeram o traçado da abertura da Avenida Presidente Vargas. Aqui é a Igreja da Ordem Terceira, nossa hora do Monte do Carmo. E lá, ali do lado, a gente vê o início da construção da nossa hora do Carmo da Antiga Sé. Aqui é a faquete da primeira Casa dos Contos, não existe mais esse prédio, esse prédio ficava na esquina, ficava, se hoje a gente fosse localizado a 1º de março, com essa antiga rua que sumiu, a São Pedro. E com detalhes interessantes, você pode ver que não tem janela na parte de baixo, porque aqui é realmente Casa dos Contos, né? Para ninguém ver o que estava sendo feito. Ali já parte mais para a parte de nosso financiero, então... O que construíram no local? Hoje é isso aqui, né? É, é esse quarteirão todo que a gente percorreu. Aqui é a terceira sede, e esse prédio também não existe mais, ele ficava na esquina da Rodolfo Fábio. É, porque a antiga rua de São Pedro era uma das ruas que foram desaparecidas, e a gente ficava passando a apresentar. A terceira sede é a porta daquela imagem. E aqui, ó, já chega, nesse prédio aqui, que era a antiga Associação Comercial. Só que ele era assim, antes de ser descaracterizado e ficar do jeito que ele é hoje, tá? Então ele tinha, ó, vários ornamentos, né? Ó, que o primeiro, a gente identifica pelo primeiro nível, né? Continua sendo de pedra. Mas os ornamentos foram embora, foram todos raspados. E aí ele foi ficando assim, ó, a primeira grande mudança, essa foto é de 26, tá? Ele já tinha 20 anos de existência aqui. Essa segunda aqui já sumiu o andamento. Foi quando a Associação Comercial fez uma permuta para o Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil comprou o prédio que veio para cá, que antes era da Associação Comercial, tá? Aí, olha o que que aconteceu. Já sumiu, ah, os ornamentos eram erros que existiam lá em cima, foram embora. Só que mais tarde, aqui já mostra uma outra edificação mostrando que existia um passadiço, coisa que pouco a gente sabe. Na verdade nunca foi feito esse passadiço, mas era um projeto de interligar um prédio que existia. Olha aqui a Casa França-Brasil, um pedacinho aqui, né? Esse prédio existia onde hoje está aquele pátio do Centro Cultural dos Correios, né? Então tinha um prédio aqui e existia um projeto para interligar, ó. Seria um segundo arco do Teles, na verdade, ó. Se ele tivesse sido construído, integrando um prédio com o outro, tá? Aqui, 34, ó, já perdeu um pouco o nível. E aqui já 73, então quer dizer, em 40 anos de história, o prédio chegou nesse padrão que a gente tem hoje, tá? Então quer dizer, só ficou o mais próximo do antigo isso aqui, mas os ornamentos que ele tinha foram mais raros, tá? E aqui é a maquete oficial do prédio como se encontra hoje. E também já foi descaracterizado porque ele não era escuro pelas fotos, ele era todo em pedra. Então só ficou uma parte, né? Nas laterais em pedra, tá? Esse prédio, ele funcionou até a década de 70, se não me engano. Você sabe o 70? Era o Banco do Brasil e depois ele foi transferido lá para Brasília, né? Ficou durante um tempo funcionando apenas como algumas repartições públicas, né? Não tinha referência à parte de contabilidade do banco, mas a sede ficou em Brasília. Aí depois veio aquela grande era que eu havia comentado com vocês de valorização, de transformação de todos esses imóveis aqui do entorno em centros culturais. Aqui ficou uma parte, né? Seria a agência central. Exatamente. Só. E o... Agora a presidência, tudo isso, tudo é pra ver. Em 85, o CCBB foi inaugurado, né? Foi criado como centro cultural, né? Foi inaugurado aqui no Rio. Desde então, o Alexandre de... No dia 12 de outubro de 89. Porque ele estava aqui no dia em Nova Graça. Ah, é verdade. 89, né? Falei 85? 89. Ah. Aqui a gente tem algumas fotos mostrando como é que era o dia a dia, com a usabilidade no prédio, né? É, tempo, né? Então, isso aqui é onde ficava rotunda, né? Então, aqui era onde funcionava o pregão do Banco do Brasil. Né? Lá, as mesas, né? Ali uns caixas, né? Então, dá pra ativar. Sim, fala que tinha um salão de chara em disque, mas depois da ativada. Se alguém chegou aqui, é... É, o salão de chara ali, não sei lá. A dopebra, a dobra, a dobra... É outro detalhe. A perda por uns 4 anos. Também tem uma relíquia que a gente não aprecia até os dias de hoje, que são os elevadores. Eles são da época, né? Nunca... É... Continuam, inclusive, com o mesmo controle, eles fazem uma nutração, enfim... 24 horas, né? 24 horas. A gente estava fazendo tudo aqui, com o maquinista, tudo dia, e estava... Isso. E aqui já são as sérias. São as sérias que foram construídas em Brasília. Tem gente de produção. Aqui já fizemos um problema. Bom, vamos agora a nossa...